Você que está de viagem Um destino a Belém Diz-se por onde andar Encontre por lá, meu bem Já mantém muitos recados Notícias pra mim não tem Procure lá em Colinas Procure em Araguaína Que ela pode estar também Por favor, meu grande amigo Descubra onde ela mora Ele fez de recado E ela volte sem demora Pode até dizer a ela Do jeito que estou agora Eu faço qualquer loucura Se esta linda criatura Não quiser mais vir embora Eu sempre fui muito forte Eu nunca senti despeito Hoje sei que o coração Domina qualquer sujeito Pois um homem apaixonado Não pensa nada direito Não perco mais um segundo Pode estar no fim do mundo Vou buscar de qualquer jeito Tchau